E aí meus amigos, demos uma paradinha aqui, ó Tá aqui minha esposa Tatiane E aí galerinha do canal, tudo bem com vocês? Vem com a gente hoje nessa viagem, vai ser top demais É isso aí, vocês vão acompanhar E mais uma viagem aí de carro Vem com a gente Vamos lá galerinha, deixa o seu like, comenta e compartilha aí o vídeo Isso aí Olá meus amigos do Youtube, tudo bem com todos vocês? Vamos iniciar uma viagem Dessa vez, estou indo lá em Maragogi, Alagoas E vocês vão acompanhar essa grande viagem aí de carro Já estou passando aqui em Garanhuns Aqui em Garanhuns, Pernambuco Saímos lá de Saloá Também aqui em Pernambuco Essa entrada que vocês veem aqui à esquerda vai para a cidade de Caruaru Pessoal que vão lá para Recife Entra aqui à esquerda E nós vamos direto Aqui pela PE 177 Sentido Canhotinho Aquela região ali de Quipapá Estou indo mais minha esposa, Tatiane Vamos passar um fim de semana lá E vocês vão acompanhar aí Peço a vocês que já deixe o like nesse vídeo Comente E quem está chegando aí pela primeira vez no canal Já se inscreva Aí que vai ter muito conteúdo bacana para vocês Estou passando aqui do lado do açaí Atacadista A direita de vocês aí está o açaí Passar nessa lombada Lombada eletrônica aqui que estava com problemas Há uns dias atrás O pessoal passava em velocidade baixa E ela marcava Uma velocidade totalmente errada Vamos ver Marcou certinho agora 21 Mas estava Marcando errado essa lombada aí De Saló a Maragogi Vai dar seus 230 km Vamos de boa Vamos sem pressa Vamos aqui no Fiat Uno Vamos embora galera Vem aí na boleia Até a cidade de Maragogi Fica lá em Alagoas É conhecida como O Caribe Brasileiro Vamos em direção a cidade de São João Pernambuco Vem com nós Vamos passar aqui do lado da cidade de São João São João São João Pernambuco Quem conhece a cidade de São João Deixa aí nos comentários Essa é a cidade do meu amigo Gloves Da CBX 250 Aqui é uma das entradas da cidade Logo aí na frente Está de ficar aí de lado Bem pertinho de Garanhuns Dá só uns 10 km Aqui de Garanhuns A cidade é mais de um alto Esse outro lado aqui Não tem casas Do lado esquerdo O dia hoje começou a chover Mas agora O sol já está aparecendo Aliás Começou chovendo Mas o sol agora já está aparecendo Está bom demais de viajar Outro posto de gasolina aqui na frente Essa é a PE 177 PE é considerada muito perigosa pelos condutores Principalmente lá na frente Chegando lá em Canhotinho Daqui dá para ver a igreja Lá da cidade Cidade de São João Eu acho que é quase o tamanho Da cidade de Saloá Quero mandar um abraço A todos os inscritos do canal Agradecer a várias mulheres Que estão assistindo o canal E os amigos também Região aqui Está tudo verdinho As barragens estão cheias de águas Engraçado de São João Aqui Tem uma ruazinha aqui Que sai da cidade À direita de vocês aí Sai lá da cidade E vem Até aqui na frente Na BR Em direção a Angeli Vamos embora Lá na frente Eu falo com vocês Estamos passando aqui do lado da cidade Tem a Angeli em Pernambuco Tem a Angeli em Pernambuco Essa é a Angeli Fica à direita Fica um pouquinho afastado Aqui da PE Estamos passando aqui do lado da Masterboy Uma empresa Que se instalou aqui em Canhotinho Fica aqui na zona rural Uma empresa de carnes e frios Estamos passando aqui Nesse povoado Bem pertinho aqui da cidade de Canhotinho Praticamente é o início Aqui da cidade Isso é a Canhotinho Pernambuco A última vez que a gente passou aqui Foi quando a gente ia Quando a gente foi lá para Maceió Viagem de moto Está aí a viagem de moto Que a gente fez lá para Maceió A gente passou por aqui Vou deixar aí na descrição desse vídeo Essa viagem Tem vários vídeos Um mais bonito do que o outro E a gente passando aqui em Canhotinho Pernambuco Esse é a PE 177 Uma rodovia Um pouco perigosa Porque não tem acostamento Muita emenda no asfalto A cidade de Canhotinho Cidade de Canhotinho Que passa um rio Não sei se vai dar para mostrar para vocês Não sei se a gente passa por ele ali Mas passa um rio aqui na cidade E nessa chuva que deu aí Transbordou Trazendo vários estragos Essa é a entrada A direita aí Entra para a cidade de Canhotinho Vamos direto Sentindo Que papá Realmente a gente não passa No rio aqui em Canhotinho O rio fica do lado Lá do outro lado da cidade Daqui para frente É só curvas Bastante curvas Algumas curvas bem perigosas Como vocês veem Acostamento praticamente zero Até A BR 104 Lá na frente O entrocamento É muita curva Meus amigos Aqui Tem alguns cantos Que tem alguns buracos S exceptionally Isopher E A E E A A E E E Obrigado.